O que é a Decora Stone? Sacadas, banheiros, lavanderias, escadarias e áreas de festa. Solicite um orçamento sem compromisso. Os meios de contato estão aqui na descrição do vídeo. Fala, galera! Bem-vindos ao canal. Fala, JC! E hoje, pessoal, a gente está aqui na rua 3300, esquina aqui com a terceira avenida para gravar mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje, uma das esquinas mais famosas aqui de Balneário Camboriú que vai sair um novo empreendimento aqui da Construtora Secnel. E a gente está gravando aí para vocês já há algum tempo. Inclusive, a gente foi o primeiro a mostrar esse empreendimento aqui. E hoje eu vou trazer as novas informações para vocês porque o empreendimento acabou de ser protocolado da Prefeitura. Então, a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre essas informações aí agora, sem oficiais, sobre o novo empreendimento aqui. Primeiro de tudo, pessoal, qual o nome do empreendimento? Vai chamar Elbrus, tá, pessoal? É Elbrus aí da Construtora Secnel. O projeto acabou de ser protocolado lá na Prefeitura, então já está com o estudo de impacto de vizinhança em andamento e a gente teve acesso. Com ele, a gente consegue pegar algumas informações aí para vocês. Primeiro de tudo, a localização, que vocês já sabiam. Então, aqui, terceira avenida, que é essa aqui, esquina ali com a rua 3300, que é aquela ali. O empreendimento vai ficar aqui, de frente para cá, tá? É uma torre aqui de 45 pavimentos e 150 metros de altura. Para ser mais exato, 153, tá? Então, aqui, vai ficar bem aqui. Para vocês terem uma ideia ali, ó, Vale dos Reis, que está ali atrás, tem por volta de 100 metros. Esse aqui também, por volta de 100 metros. Então, ele vai ficar bem mais alto que os dois vizinhos aqui. Claro, não vai ficar mais alto do que o Vitra ali, que está ali do lado, tá? Vitra tem mais de 200 metros de altura, mas vai ser aí um prédio, que a gente pode dizer assim, de tamanho razoável aí, né? Razoável e com 153 metros, a gente pode dizer que é mais um arranha-céu aqui para Balneário Camboriú, porque acima de 150 metros já é considerado um arranha-céu, tá? Outra novidade aí que a gente conseguiu é que ele vai ter aí dois apartamentos por andar. Então, é um empreendimento com dois apartamentos por andar. Um deles fica para o lado de lá e o outro para o lado de cá, tá? Eu estou colocando aí as imagens do 3D, que a gente já conseguiu lá do estudo de impacto de vizinhança, para vocês darem uma olhada. Vocês podem observar também, pessoal, que o empreendimento é bem parecido com o Faros aí, que está lá na Barra Sul, que vocês já conhecem, vocês viram toda a obra aí aqui no canal. Então, muito parecido lá com o Faros, tá? Da consultora também aí, Secnel, mesma consultora. Inclusive, achei muito, mas muito igual, tá? Então, a gente pode dizer que vai ser o Faros aí 2.0, tá? Se a gente vir olhar aqui até o canteiro de obras, o pessoal já está trabalhando um pouco aí, mexendo aí na fundação. Eu vou colocar umas imagens de drone aí para vocês verem também, mas o pessoal está trabalhando, eles já fizeram toda a demolição aqui, colocaram o tapume aqui também, se vocês forem olhar, já está aqui o tapume, olha aqui, até aqui dá para ver lá dentro, olha lá, o maquinário está aí trabalhando, olha lá. Por enquanto, aí eles estão fazendo as estacas de... a estaca teste, né, que a gente fala, que chama, o nome técnico aí é prova de carga. Então, a máquina veio ali, fez uns furos, mais ou menos aí, de seis a oito furos, e agora eles vão fazer um ensaio de prova de carga, até... eu acho que até já foi finalizado, ou está em andamento ali, no dia que eu estou gravando esse vídeo. Então é isso, pessoal, essas são as novidades aqui do Elbrus, eu vou colocar as imagens de drone para vocês, está garoando um pouco aqui, mas eu vou pegar o drone ali no carro, para vocês terem uma ideia aí, desse empreendimento, tanto vista quanto terreno aqui, porque eu fiquei devendo aí as imagens de drone no vídeo passado. Mas está aí, para vocês, bastante novidade, 3D, a altura que o empreendimento vai ter, quantos apartamentos por andar, o nome, e enfim, acho que é isso, né, acho que é isso, estética e tudo mais. Vou deixar as imagens de drone agora no final. A vista dele, né, pessoal, os apartamentos, eles vão ser de frente aqui para cá, então o apartamento que fica do lado de cá vai ter uma vista melhor para o mar lá, que está lá. Aqui deve dar mais ou menos aí, olha lá, acho que uns 250, 300 metros do mar. O mar está lá. Então não é muito longe do mar, é uma localização bem privilegiada aí aqui em Balneário Camboriú, vai ser vizinho aqui, olha, do Vitra Baipinifarina, vizinho aí também aqui, olha, do conhecidíssimo Passeio São Miguel e Pizzabis, por isso que eu digo, é uma localização aí, top, top, top. Então é isso, pessoal, esse é o vídeo de hoje, eu vou deixar agora, sim, umas imagens de drone, bem rápidas aqui, curta aí, compartilha, manda para os amigos, tudo isso, deixa o seu like aí se puder. Lembrando que esse vídeo é feito em parceria com os nossos patrocinadores aí, Imobiliário Imobile, Decore Stone Marmores e Pedra, Save Mar Electro Domésticos de Luxo, Baltop Out Center, Paganini Consultora, entre outras, todas na descrição do vídeo, dá uma olhada, fala com eles que eles ajudam o canal a continuar crescendo, beleza? Valeu e até o próximo vídeo, valeu! E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.